Pessoal, tá rolando o Festival Varilux de Cinema Francês até o dia 20 de junho em bem mais cidades do que no ano passado. Eu vou deixar o link do festival na descrição. Eu comentei alguns filmes na CBN e na hora de escolher um pra gravar vídeo eu não resisti e fui no filme de zumbis desde La Horde de 2009 que eu não vejo um filme francês de zumbis. Então vamos lá, aproveitem o festival. Vamos falar sobre o filme. La Nuit a Devorer Le Monde ou A Noite Devorou o Mundo Baseado no livro de 2012 do Pete Augerman, o filme conta a trajetória de Sam que ao acordar no apartamento da ex-namorada se dá conta que Paris foi invadida por zumbis. É o primeiro longa do Dominique Rocher. Ele ainda não vai entrar no meu caderninho não, mas ele tem talento. Ele faz boas quebras de expectativas, uso hábil de câmera na mão, algumas tomadas aéreas estilosas, bom uso da contraluz, aliás o filme é bem fotografado, a montagem também funciona, é bem redondinha. Bom preenchimento dos espaços reduzidos, a maquiagem também é boa, aí já não tem nada a ver com a direção. Não é nada estilo Tom Savini, nada tão extravagante, mas são zumbis perfeitamente operantes. Em termos técnicos o filme se sai muito bem. Já o ritmo e o roteiro são mais problemáticos. Nota-se a dificuldade em encontrar o equilíbrio entre um filme comercial de gênero, afinal ele precisa se vender. E o texto loucão do Pete Augerman ou Martin Page, tanto faz, quem já leu alguma coisa dele sabe do que eu tô falando. Aliás ele é francês, ele é francês, então seria Martin Page, bem melhor. Às vezes esse equilíbrio funciona, o primeiro ato por exemplo segue todas as batidas que você espera de um filme desses. Ele junta comida, armas, investiga o apartamento, é tudo super familiar, mas também um pouco diferente. Não há jumpscares, a música varia entre um zumbido minimalista e umas trilhas gospel que normalmente não são associadas a esse gênero. O filme presume um conhecimento do público sobre narrativas de zumbi. Não há muita exposição aqui, não tem aquela coisa, a capital dos mortos, de explicar as regrinhas dos zumbis pro público, o que é bom. O tom é menos urgente. Uma das sacadas mais legais é o silêncio dos zumbis. Eles não fazem nem aquele barulho tradicional do... Nem o barulho dos zumbis mais modernos, aquele... Não, eles ficam... Isso é bem mais enervante do que eu imaginava. No segundo ato as coisas começam a desandar. O filme não consegue desenvolver as ideias do livro. Há cenas que claramente estão tentando te comover, mas não funcionam porque são apressadas. Não há tempo para um investimento emocional. E o que o filme tenta dizer sobre o tédio e a solidão do protagonista acaba resumido a umas verbalizações óbvias. Não é a narrativa alegórica e existencialista que pretende ser. O mesmo se aplica a uma malandragem que o filme tenta fazer, mas a execução é precipitada demais para realmente encaixar. No terceiro ato as coisas melhoram, os 10 minutos finais ganham bastante vigor, dá nervoso, ainda que dentro das convenções clássicas do gênero. O Anders Danielson Lee carrega bem o filme, é expressivo, mesmo com poucos diálogos consegue manter a presença. É uma pena que o roteiro fornece pouquíssimas informações sobre ele. Você sabe logo no comecinho que ele é um cara antissocial e é só. Talvez uma estrutura de flashbacks teria funcionado, ou mesmo, de maneira linear, poderia ter dado mais traços da personalidade dele. La nuit à devorrer le monde não é ruim, mas precisava de mais energia. Acha alguns caminhos interessantes ao redor do gênero que está super formulaico a essa altura, mas não se compromete 100% em desconstruí-lo. Nota 6.6 E fica a pergunta, qual foi o seu filme preferido do Festival Parilux de Cinema Francês? Eu vi um filme chamado Custódia que acabou comigo. É aquela velha história da diferença entre o filme ser bom e você gostar de um filme. O filme é excepcional, mas eu odiei, nunca mais vou assistir. Pesadíssimo, é o melhor do festival na minha opinião. Quem acompanhou, deixe um comentário. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.